A Justiça Federal tornou réu os 26 integrantes do grupo empresarial João Santos, um dos maiores do Brasil. A decisão é fruto de denúncia do Ministério Público Federal para uma suposta lavagem de dinheiro e organização criminosa. As informações com o repórter Pablo Lemos. O grupo João Santos é dono de uma das maiores fabricantes de cimento do país, além de comandar mais de 40 empresas de diferentes setores. Desde 2021, o conglomerado empresarial vem sendo investigado por suposto desvio de mais de R$ 8 bilhões por sonegação fiscal e não pagamento de direitos trabalhistas. Na denúncia do Ministério Público Federal, os sócios majoritários são apontados como líderes e principais articuladores da organização criminosa. O MPF também apontou o envolvimento de familiares, pessoas ligadas ao alto escalão e funcionários de confiança do grupo econômico. As investigações apontaram que os réus utilizavam as empresas integrantes do grupo João Santos, além de empresas paralelas, para movimentar os recursos de origem criminosa. Para escapar das cobranças e evitar bloqueios de contas bancárias, eles teriam transferido o patrimônio para outras filiais de fachada. Paralelo a isso, teriam sido abertas centenas de contas em diversos bancos, em nome de outras pessoas. Os crimes teriam ocorrido entre 2014 e 2019, mas, de acordo com o Ministério Público Federal, há indícios da prática de sonegação desde 2009. Durante todos esses anos, o grupo empresarial teria acumulado dívidas trabalhistas que chegam a R$ 60,5 milhões, além de débitos tributários bilionários. Em 2023, o Conglomerado Econômico chegou a firmar acordo de transação tributária com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para regularizar dívidas de aproximadamente R$ 11 bilhões, o maior dessa natureza já realizado, segundo o MPF. Desse total, R$ 270 milhões são referentes a créditos de FGTS que vinham sendo cobrados judicialmente sem sucesso há mais de 10 anos.